Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Um acidente de automóvel na estrada e entre os objetos que encontramos estava esta identidade. O que aconteceu? O Arthur de la Barreira. Ele é o meu marido, me diz o que aconteceu, onde ele está, o que aconteceu? O carro capotou, mas não encontramos o seu marido. Estamos há muito tempo procurando o seu ex-marido. Mas ele tem que estar por aqui e nós temos que encontrá-lo. Nesta sexta, sexta tarde, não perca a reta final de Tereza.